Música Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, finalmente o primeiro vídeo do Handler aí. Nessa série de vídeo você vai aprender a como montar o seu próprio robô esteira. Vale lembrar que o Handler é um projeto de baixo custo, galera. Feito assim, ele foi projetado para que você monte sem ferramenta especializada nenhuma. Por exemplo, é difícil quem tem um torno em casa, eu não tenho. Então a gente montou assim, nem bancada a gente tinha para montar. A única coisa que a gente tinha era uma esmerilhadeira e uma máquina de solda. Então vocês podem ver que a gente soldou porcas para tentar deixar o raio do centro das coroas mais fino. A gente podia ter feito os buchos no torno, mas a gente quis fazer assim, um projeto para você montar na sua garagem mesmo com o mínimo de ferramenta possível. Então por isso que ele é bem simplista e às vezes parece que até feito a facão, como falava no Mato Grosso, é a parte mecânica dele, uma parte mais grossa, sem muito acabamento. Porém funciona, fica legal e fica bonito. E para o nosso primeiro robô esteira é essa a proposta, deixar ele mais simples possível para que a maioria de pessoas possível possa montar. Nesse primeiro vídeo aqui você vai ver como fazer a parte mecânica do Hunter. Inclusive o desenho 3D dele no SketchUp já está disponível aqui embaixo. Olha só como que ficou bacana o desenho, galera. Todas as medidas estão exatamente igual o meu, né? Ou seja, está tudo de acordo com a realidade aí, para você só baixar o desenho e usar a treninha lá do SketchUp para achar as medidas de quanto que tem esse metalão, que tamanho que é essa coroa, qual que é esse motor. Enfim, está tudo prontinho para você. Se você está buscando uma forma de ganhar uma renda extra ou de buscar conhecimento, nós temos um curso de manutenção para celular, que é uma das áreas que mais cresce no mundo inteiro. O curso é totalmente online, galera. Ele te dá certificado no final e está por um precinho especial. O link está aqui embaixo. E para quem gosta da nossa eletrônica, nós temos um curso de eletrônica que vai do básico até o avançado, também te entrega certificado e é 100% online, você faz no tempo que você quiser. O link está aqui embaixo na descrição. Lembrando que depois do projeto do Hunter, que será feito em uma série de vídeos, vem parte mecânica, parte elétrica, upgrades, enfim, vai ter o projeto do barquinho, que é o nosso projeto de 200 mil inscritos. O barquinho controlado por controle remoto. Então, sem mais delongas, galera, se bora ver esse projeto. Para montar o nosso projeto, nós vamos precisar dessas peças aí que você vê na bancada. Vamos começar com quatro coroas de bicicleta, que são essas aí que você está vendo. Também vamos precisar de dois motores de vidro elétrico, pode ser qualquer um. Temos aí também dois pinhões de moto, esse é de uma CG, 15 dentes, é bem baratinho. E também vamos precisar de quatro cubos de bicicleta do mais simples possível, o cubo dianteiro, tá, galera? E também vamos precisar de mais ou menos quatro metros de metalão, 20 por 20 centímetros, com espessura da parede interna de 1 milímetro. Também vamos precisar de algumas ruelas e parafusos. Se você quiser ver ali, está detalhando tudo isso. O link está aqui na descrição para você conferir. Nós vamos soldar uma ruela ao centro da coroa, galera, porque o centro da coroa é muito grande e não entra no nosso cubo dianteiro. Então a gente vai soldar uma ruela centralizada e daí a gente vai fazer um furo nessa ruela. Eu marquei no papel com compasso um círculo que tem o mesmo raio da coroa, para que a gente consiga centralizar ela. Então a gente coloca a coroa desse jeito e coloca a ruela em cima e olha para ver se bateu com aquela marcação do centro que nós fizemos. Se bateu, aí nós vamos agora soldá-la. Antes de soldar, vamos remover a tinta para não atrapalhar na nossa solda. Apesar de ser feito no olho, ficou até que bem centralizado. Agora nós vamos furar o centro da ruela com uma broca de diâmetro, com o mesmo diâmetro do cubo dianteiro da bicicleta. Olha só para você ver como ficou alinhadinho até também. Tem um pouquinho de folga, mas está bom. Vamos pegar um pedaço de metalão, mais ou menos um metro aí, e vamos soldar o cubo do jeito que você vê no vídeo, galera. É só seguir exatamente o que tem no vídeo e também tem um desenho 3D, lembrando. Na descrição aí está o link para você fazer o download. Lá tem todas as medidas dos metalões e tudo mais. Agora nós vamos pegar outro metalão e posicioná-lo nessa outra letra do cubo. Nós vamos soldar ali também. E para garantir que os dois fiquem paralelos, está vendo aquele cubo lá atrás? Coloque ele para garantir isso. Basta soldar também. E depois vamos cortar no tamanho que tem lá no desenho 3D. Eu vou soldar esse pequeno pedacinho de metalão ali atrás que vai servir como esticador. Depois basta soldar um pedacinho do mesmo tamanho que tem lá no desenho 3D no cubo do jeito que você vê aí. Sempre resfriando, galera, porque o cubo tem partes plásticas, né? Vamos furar para passar os parafusos. Vamos colocar o cubo. Olha só como que fica show, galera, com a corrente. Já estiquei a corrente, já alinhei a coroa. E olha só como que fica alinhadinho. Vamos fazer outra peça dessa, ou seja, são duas desse conjunto que nós precisamos. Eu só vou soldar essa pecinha de metal para reforçar essa estrutura antes de fazer a outra. Agora você vai fazer mais uma dessa, igualzinho que está no vídeo. Uma das partes mais difíceis talvez seja soldar o pinhão no motor de forma alinhada. Aqui vocês podem ver que eu estou fazendo tudo de olho, porque o objetivo desse projeto é fazer tudo com ferramentas bem simples, sem uso do torno. Porém, se você tiver acesso ao torno, vá lá e mande fazer uma bucha. Então eu basicamente posicionei ele e apliquei um ponto de solda. Por que um ponto? Porque daí você pode ir batendo e ir alinhando. Jogue água também, pois o motor possui muitas peças de plástico. Depois que você confirmou que está alinhado, basta soldar. Olha só como ficou nesse eixo. Ficou bem alinhadinho. E nesse, um pouquinho torto, mas está aceitável. Para vocês verem que dá e tem como fazer na mão. Agora nós vamos apertar a corrente, apertar a porca das coroas, alinhar ela certinho, usando os parafusos de ajuste lá atrás. Depois eu vou cortar um pedaço de metalão para unir essas duas partes. Na verdade, dois pedaços. A medida também está no desenho 3D. Para você poder visualizar o desenho 3D, é só baixar o SketchUp, galera. Que é um programa bem massa de fazer desenhos em 3D. Bem simples, você vai gostar pra caramba. Nós estamos soldando esses dois pedaços em uma das partes, em um dos conjuntos da esteira. E agora nós vamos uni-los. Alinhando no olho mesmo, galera. Sempre use todos os equipamentos de segurança, todos os EPIs. Agora eu estou soldando essa outra parte, esse outro metalão no chassi, igual consta no desenho 3D, para reforçar o nosso chassi. Depois, vou cortar mais dois pedacinhos de metalão para fazer o suporte do motor. E vou soldar dessa forma que você está vendo. Vai ser bem no meio, bem centralizadinho, entre os metalões. A distância você confere no desenho 3D. E depois eu vou soldar mais outro em cima, na qual eu vou fazer as furações. Depois eu vou passar os parafusos e encaixar o motor. Se o motor estiver apertado, e a corrente também, nós podemos efetuar o teste para ver se está tudo alinhado. Olha só como que ficou massa, galera. E tem torque, vocês vão conferir no final do vídeo que tem bastante torque. Feito isso, nós vamos desmontar todo ele, já que nós confirmamos que ele funciona. E vamos pintar todo o robô de preto. Agora que está pintado, nós vamos fazer novamente toda a montagem dele. Aí a gente começa pelos parafusos da parte de trás, que são responsáveis por esticar a corrente e alinhar a coroa traseira com a dianteira e com o motor. Vamos inserir o cubo dessa forma. O ideal é usar coroas aqui, galera. Nós fizemos um upgrade, você pode ver aí nesse momento do vídeo. Que não tem mais só um metalão em cima, tem um reforço embaixo. Então nós utilizamos agora, em vez de dois, quatro parafusos, pois nós notamos que esse sistema precisaria de mais força. Então coloque mais um metalão embaixo e utilize arruelas para garantir uma melhor fixação. E tudo isso já está atualizado no desenho 3D. Quando você for apertar as porcas da coroa, você pode segurar nela mesmo para conseguir tração necessária. Agora vamos colocar a corrente. E antes de ajustar a corrente, vamos colocar o motor. Agora que o motor está bem fixado, vamos esticar as correntes e também garantir que as coroas estejam alinhadas. Vamos fazer um teste bem lentamente para ver se a corrente não sai. E agora nós podemos testar em campo. Agora que nós terminamos a mecânica do Handler, a gente vai pôr ele para andar no asfalto e em um terreno com terra, bastante mato, para ver como ele se comporta. Então bora lá. Está indo bem pelo mato. Olha só. Essa configuração deixa ele com bastante torque, galera. Porque forma uma relação entre o pinhão e a corrente, né? Dá uma redução muito boa. Vamos ver aqui, vai ter um morrinho agora. Ó, tranquilo. Os motores nem perdem a velocidade. Vai ter um terreno um pouco mais acidentado. Foi embora. Agora vamos ver, colocar ele no mato bem alto. Eu acho que daí vai faltar massa para ele. Está muito leve. Mas está indo, hein? Ah, moleque. Ó, vai subir no mato. Olha só que não falta. Faltou massa para ele amassar esse mato aí. Vou voltar ele de ré agora. Vamos testar naquele morro de terra ali. Vamos só tirar um pouco do mato. Vamos lá, Handler. Faz para merecer, cara. Ah, só. Vamos, vamos. Sobe. Ah, moleque. Olha só. Ah, não, hein? Tem muito torque, né? Vou segurar eles aqui para vocês verem, galera, o torque dele. Porque, que nem eu expliquei, nós temos um pião pequenininho contra uma corrente grandona. Isso acaba aumentando o torque, claro, diminuindo a velocidade. Só que essa velocidade aqui, que é a máxima dele, na minha opinião, está ótima para um robô manipulador. Claro que se a gente conseguisse uma velocidade maior mantendo esse torque, seria melhor. Mas lembre-se que é um robô de baixo custo e a gente está usando um motor de vida elétrico. Mas ele dá muita força. Vamos lá. Filma ali, Henrique. Eu vou segurar ele aqui e vou ligar ele para vocês verem. O bicho cava buraco, velho. É difícil de segurar ele. Eu estou apertando aqui e ele vai fazendo o rastro. Quase me derruba. Empina. Eita. É muito forte, galera. Dá para arrastar muita coisa aí. Vamos subir agora em uma mistura de morro e mato. Vai tranquilo demais, hein? Bom, Marlon, mas como que ele faz para virar? Bom, galera, para virar tem duas formas. Uma esteira parada e a outra ligada. Ou uma girando para cada sentido. É que nem um tanque de guerra ou uma retroescarvadeira, que o pessoal também chama de PC lá no Mato Grosso, né? Aquela que faz assim para cavar. Vamos ver o nosso robô girando agora. Agora eu vou mostrar com as duas esteiras fazendo o robô girar. Ou seja, uma para cada lado. Agora eu vou mostrar o robô girando somente com uma das esteiras funcionando e a outra parada. Basicamente, galera, o que muda é o eixo de giro do robô. Com as duas funcionando, o eixo de giro fica mais ou menos no meio. E quando uma delas está funcionando e a outra parada, o eixo sempre vai ficar mais próximo do meio da esteira que está girando. Então vamos ver agora. E daí você escolhe qual dessas duas formas é melhor para você fazer a manobra que você quer em determinada situação. Bom, então esse foi o teste de campo dele. Foi o vídeo da parte mecânica. Ainda vamos ter vídeo mostrando como fazer toda a eletrônica dele. Vamos colocar vários sensores, fazer um controle remoto. Vai ser show demais. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Clique em gostei, compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal, ative o sininho aí. E até o próximo vídeo com mais um Projeto Super Louco.